É feliz, é feliz quem tem um só Deus para louvar Muito mais será feliz quem seu Filho adorar Ele mesmo é quem falou aos profetas seu respeito Sou o começo e sou o fim, sou o único perfeito Sou o começo e sou o fim, sou o único perfeito Louvado seja o Senhor, para sempre seu santo nome Aumentai mais nossa fé e o amor entre os homens Louvado seja o Senhor, para sempre seu santo nome Aumentai mais nossa fé e o amor entre os homens É feliz, é feliz quem tem um só Deus para louvar Muito mais será feliz quem seu Filho adorar Ele mesmo é quem falou aos profetas seu respeito Sou o começo e sou o fim, sou o único perfeito Sou o começo e sou o fim, sou o único perfeito Louvado seja o Senhor, para sempre seu santo nome Aumentai mais nossa fé e o amor entre os homens Louvado seja o Senhor, para sempre seu santo nome Louvado seja o Senhor, para sempre seu santo nome Aumentai mais nossa fé e o amor entre os homens Louvado seja o Senhor, para sempre seu santo nome Legenda Adriana Zanotto